E além de participar da cúpula, o presidente Bolsonaro também deve se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, anfriteando o encontro. Quem tem mais detalhes é o enviado especial da TV Brasil, Pablo Mundin. Brasil e Estados Unidos nunca fizeram tantos negócios como em 2021. O comércio entre os dois países movimentou mais de 70 bilhões de dólares. Foram 31 bilhões em exportações e cerca de 39 bilhões e meio em importações. Comparado a 2020, alta de 43% no fluxo comercial. Entre os produtos brasileiros exportados, destaque para semi-acabados de ferro e aço, petróleo bruto, aeronaves e café. O possível encontro entre os líderes durante a nona cúpula das Américas aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, aumenta a expectativa para ampliar os acordos comerciais. A reunião bilateral pode ser a primeira entre Jair Bolsonaro e Joe Biden, desde que o presidente dos Estados Unidos foi eleito. Uma coisa é você ter uma relação via ministro ou via uma delegação diplomática ou via uma negociação global, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Outra coisa são os líderes se encontrarem e cada um deles apresentar as suas demandas, as suas necessidades. O presidente Bolsonaro disse que o encontro deve mostrar a capacidade de produção brasileira. Nós vamos falar sobre segurança alimentar. O mundo não vive mais sem o Brasil. Vamos falar também sobre transição energética. O Brasil pode ser o PEP do futuro no tocante de energia, o hidrogênio verde e também a questão ambiental. Para os especialistas, uma oportunidade de comércio entre os países. Tem um espaço, então, para aquisição, para importação de produtos brasileiros de forma significativa. E o Brasil tem condições de expandir essa oferta de produtos. Nós temos, por exemplo, exportações de álcool, que nós gostaríamos de aumentar, exportações de açúcar, exportações de suco laranja. E muitas vezes elas são impedidas por questões da existência de barreiras tarifárias ou barreiras não tarifárias. Então, o encontro de cúmula permite que todos esses temas, não apenas temas comerciais, mas também temas importantes como direitos humanos, desenvolvimento, sejam incluídos na agenda para que se forme o que é chamado de uma agenda positiva entre os líderes.